Mais um crime bárbaro na nossa região, a polícia já trabalha na investigação em relação a esse caso e a gente tem as imagens para você. Um idoso de 72 anos foi encontrado morto dentro de casa com sinais de violência. Isso aconteceu na tarde de ontem em Miguelópolis. A vítima estava nua, caída no chão da residência e dois homens foram presos. Ainda também a investigação prossegue. Esse comerciante morava sozinho nos fundos do ponto de comércio. Era solteiro e tinha o costume de atender clientes fora do horário comercial. O idoso não era visto desde as quatro da tarde do último sábado. O ponto de comércio dele já havia sido alvo de esbandidos anteriormente. A polícia militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia da polícia científica. A PM também, durante o atendimento dessa ocorrência, foi informada que os suspeitos de terem matado o comerciante estariam próximos do local. Os dois indivíduos foram identificados e presos pela polícia, mas negam ter participado do crime. As denúncias anônimas ainda apontam que um dos suspeitos, um homem de 29 anos, teria abandonado algumas caixas de cigarros em um terreno baldio, que possivelmente foram roubadas da mercearia. O rapaz informou à polícia que o segundo suspeito, um jovem de 25 anos, roubou cerca de 40 mil reais da vítima, mas esse dinheiro não foi encontrado e os familiares também não confirmaram esses valores. Um dos suspeitos possui antecedentes criminais por roubo. Os dois foram presos acusados de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e permanecem à disposição da justiça. O caso ainda também vai ser melhor investigado.